O suspeito de tentar violentar sexualmente uma menina de 10 anos em São Lourenço da Mata foi levado para a delegacia de Camaragibe. Aqui, ele negou tudo. Eu sou inocente, eu estava descendo na ladeira, ela atravessou na frente, segurou no guidão. Você esperou ela sair da escola? Eu esperei o quê? Eu sou pai de família, pô, não precisa estar fazendo essas coisas não, entendeu? Ela falou que pulou da sua bicicleta. Eu vi ela caindo no chão quando eu estava descendo na ladeira, entendeu? Você não estava tentando levar ela para lugar nenhum? Não. Você não pegou ela na saída da escola? Não que não, né? De acordo com a família da vítima, a garota de 10 anos tinha acabado de sair da escola quando foi puxada pelo cabelo e colocada na bicicleta do suspeito. Ele fugiu com ela por um quilômetro. Durante o percurso, a vítima chorou e pediu ajuda. Já o suspeito a ameaçava. Ela só conseguiu fugir do criminoso de 24 anos quando pulou da bicicleta. Durante a queda, a garota se feriu. Ela foi acolhida por uma mulher que estava no local. O homem fugiu. Os pais da menina que estavam trabalhando no Recife correram para São Lourenço da Mata quando souberam do caso. Eu achei que ela tinha sido violentada, né? E graças a Deus ela deu tempo de sair, né? Porque se não, seria mais uma vítima estrupada e morta, certo? E todos os moradores lá, de onde ela foi socorrida, que ela se jogou da bicicleta, o pessoal está tudo apoiando. Diz que se precisar vai vir como testemunha de que ele estava levando ela. Ela desceu a rua inteira pedindo socorro. A sua filha relatou, inclusive, como é que foi o passo a passo, né, desse crime. Foi. Ela disse que ela estava saindo da escola, ele puxou ela pelo cabelo e jogou no quadro e disse para ela que se ela gritasse ia matar ela. Ainda de acordo com o pai da vítima, a diretora da escola falou que momentos antes o homem foi visto rondando a unidade de ensino. Ela já tem mato de normal, mas ele estava segundo a direção, era sentido a casa dele. Graças a Deus, minha filha está viva. Segundo o delegado de São Lourenço da Mata, o suspeito de 24 anos, já foi preso por roubo a motorista por aplicativos. Ele estava em liberdade há pouco tempo. Ele havia roubado o Uber, além da comarca de São Lourenço da Mata, está nesse livramento condicional. E cópia desse processo será anexada justamente aos autos da lavratura do alto de prisão em flagrante de delito. Diversos mototaxistas fizeram um cerco e localizaram ele numa casa em uma comunidade adjacente, que é o Barro Vermelho. E esses mototaxistas noticiaram aos investigadores da delegacia de São Lourenço da Mata o paradelo dele. O que aconteceu? Em obtenção onde ele estava de fato e captar a verdade do que ocorreu, os policiais civis encurralaram, fizeram encurralada e acharam ele escondido em uma casa. Outras testemunhas ainda devem ser ouvidas para a conclusão do inquérito. O suspeito terá o destino decidido em audiência de custódia. O juiz plantonista, assim como o próprio membro do Ministério Público, tem uma tratativa mais severa diante desse personagem, uma vez que ele demonstra que a severidade da justiça, a posição da justiça e das autoridades públicas não estão condizendo para que ele melhore, ele não quer melhorar, ou seja, ele demonstra com isso uma delinquência em habitualidade.